Bom, uma aula muito importante agora, porque vai ser a criação do nosso template. O que eu vou deixar básico aqui? O template que eu estou usando na aula, eu vou apagar essas referências aqui. Eu vou deixar isso aqui pré-determinado salvo. Por que? As vezes você quer utilizar, aqui ó, posição regente, só para tirar essas linhas, que é mais fácil. Deixei ele longe da orientação 00 e você posiciona onde você quer, aqui eu vou salvar o arquivo. E esse arquivo que você vai receber aqui, com as folhas, com a configuração de cota, com os colonamentos automáticos, tudo ok. E, no caso, a tabelinha. O que você vai fazer? É... a gente vai vir aqui em Salve As. Vai selecionar aqui, ó, aonde a gente vai salvar. Vai modificar o local de salvamento. Por que? Se eu vir aqui e salvar ele aqui, ó, ele vai perguntar aonde eu quero salvar, mas ele não vai salvar na base de dados do AutoCAD. Então, na hora eu vou procurar ele, ele vai tentar procurar o lugar que você está e vai achar esse template. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui em um asinho aqui. Vai salvar aqui. Salvar como template. O template. Salvar como template, vai selecionar lugar. Salvar, eu vou aqui colocar... É... Vou deixar template metros dos 22. Alguma coisa que eu vou colocar aqui, ó. Ó. Só pra ter uma referência. Ele já está no formato AutoCAD DWT. Se ele não tiver, você vem aqui e modifica pra esse formato aqui, ó. AutoCAD DWT Template. E... Opa. Como eu fiz o... Selecionei um novo nome daqui, vou perguntar de novo. Então, eu vou colocar aqui... Aula. Template. E vou deixar assim. E vou clicar em salvar. Você pode dar uma descrição. Pra ele, se você ficar à vontade. Você vai perguntar, você vai usar metric. E vai... Salvar. Agora, cada vez que eu for abrir... Uma nova guia, depois... Ele vai fazer o processo de salvamento, tudo... Cada vez que eu for abrir uma guia, ele sempre... Vai abrir com o template pré-determinado, ó. Sempre vou ter o template... Com os dados que eu já quero aqui salvo. Tanto no model, como... Nó... Nessa linha digitável, aqui. Beleza? Então... Essa aula é bem simples, bem prática. E até a próxima. Tchau!